Olá, eu sou Paulinho da Força, deputado federal, presidente nacional do Solidariedade. Quero pedir o seu voto para os vereadores do Solidariedade, número 77, e também para os nossos candidatos a prefeito. Então você, do Brasil inteiro, que estiver nos assistindo ou nos ouvindo, vote no Solidariedade, um partido comprometido com os trabalhadores, com os aposentados, com a indústria nacional, com aqueles que trabalham e com aqueles que produzem. Por isso, nós queremos melhorar a vida das pessoas, das pessoas que precisam. Por isso, no dia 2 de outubro, no Brasil inteiro, em cada uma das cidades do nosso país, vote 77 para prefeito e vote 77 para vereadores. Um abraço a todos vocês.